Salve náufragos da web, sejam bem-vindos a mais um Danificando React. Eu sou o Daniel Gonzaga e nós estamos aqui no canal do Juan Leonidio pra assistir o novo trampo dele, que é o De Cabeça Erguida, produção do Pequeno. Mano, é um canal que tá começando agora, talvez acho que seja o primeiro trampo musical dele, não tenho certeza ainda, mas eu sei que é o início dele, então vamos avaliar o trampo dele. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês conhecerem o canal dele, que além de música tem outros conteúdos e é isso, gente. Moleque é muito firmeza e vamos fortalecer pra auxiliar ele nessa alçada aí, nesse início de trampo, demorou? Então vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e vamos que vamos pra reação. Partiu! A reação em 3, 2, 1 e play! Tá ligado, mano, que eu não vou perder mais tempo, eu vou levando minha vida, fazendo seus fundamentos, escrevendo as minhas buscas, usando tudo meu talento, eu vou falar na minha letra tudo que eu sinto por dentro. Pode custe-da, rancor, nem pensar, excluir da minha vida tudo que vai me atrasar, quero ser leve como a pena, livre como um pássaro que a rima mais pesada seja um beijo e um abraço. E eu sofri quando você foi embora, mas foi melhor porque o mundo dá voltas em uma dessas voltas, olha o que me aconteceu, escrevi essa música agradecendo a Deus, muito elevado, tudo que me atrasa e tem me dado o tom da palavra, a palavra que me guia, a palavra que fortalece, a palavra que ilumina, a palavra que enriquece. Desde pivete, desacreditado, um sonho impossível a ser realizado. E aos 7, menino revoltado que reclama da vida e de tudo que dá errado. Aos 17, veja só, o menino cresceu, ao invés de reclamar hoje ele agradece a Deus por tudo que tem, pelo seu viver, pela sabedoria e pelo amanhecer. Meu pensamento é bem mais forte que você imagina, é muito mais que simples frases, entre linha, sua mente aberta, mente pensante, calculo o meu caminho pra seguir adiante. A caminhada é longa, mano, não posso parar, pois tenho meus objetivos para conquistar, e essa frase eu levo sempre comigo, supere seus medos, busque seus objetivos, encare o perigo de frente. Preste atenção, pega a cabeça e mostre seus dentes, abre um sorriso menino, quem te fez chorar vai te ver sorrindo, eu falo verdades, coração valente, se tu não entende, então saia da frente, meu bonde é quente, pimenta nos dentes, o ouro em nós, não é reluzente, salve fuleiragem, vou te dar o papo, os sonhos maiores não são os mais fracos, entendeu minha visão? Então passe pra frente, pra que mais pessoas escutem a gente. De cabeça erguida eu levo minha vida na mesma batida do meu coração, 300 por hora, tiro de pistola, a hora é agora, então pega a visão. Não pango a ladrão, é só porradão, Juan Leonide, então preste atenção, Chegou minha vez, tô fora da lei, depois não diga que eu não te avisei, cansei de vocês, respeitem minhas leis, porque do rap eu também sou freguês, revendi pra vocês um produto de prima, respeite minhas irmãs, minha presente e suas prima, não quero ter que eu me embriago na rima, na rima, na rima, na rima, vem, vem, vem. Yo, eu tive coragem, sacacidade, falei a verdade usando o meu dom, se eu não fosse bom, não tinha problema, arrumava outro esquema, improviso na cena, na cena, na cena, na cena, vem assim. Vem comigo assim, vou falar para vocês quem eu sou, vou falar, vem quem eu sou, agora. Menino levado, da cor do pecado, cabelo andulado, estilo bolado, só anda pesado, sempre acompanhado, no fute de rua, não fica de lado, de cabeça erguida, minha rima, disparo, cuidado, senão tua mente está salva, cê gosta de história, então preste atenção, fiz essa história em forma de canção, Romejo linheta, faca na caveira, não penso em besteira, vejo o lado bom, o amor proibido, a música comigo, invendo essa história, cê viu que eu sou bom. Acabou o liric, acabou? Encerrou o vídeo, gente. Vamos fazer aqueles comentários lá e demorou, partiu. Então, Naufragos, partiu para aquela análise, aqueles comentários básicos. Assim, mano, como eu já é de prática, vou dar uns toques aqui, alguns conselhos, pelo menos uma coisa que eu acabei tendo uma certa dificuldade, que foi um pouco do liric, né? Como as letras eram pequenininhas e a cor do fundo, que era branca, era da mesma cor que a letra, a gente teve momentos com dificuldade para que eu pudesse acompanhar, tá ligado? A produção, como eu já comentei, esse quadro não é voltado a buscas que tenham extrema qualidade, Então, você percebe que tem um mix, um master, tá ligado? Ali faltando e tal, mas isso é questão de dinheiro, tá ligado? Só quem tem um estúdio, quem tem uma capacidade hoje de investir, tá ligado? Pode ter uma qualidade no áudio que não fica tão bom, mas, mano, é audível e deu para compreender a ideia dele. E uma última coisa, acho que o flow dele em algumas etapas ali, em alguns pequenos pontos, acaba dando uma travada, fica meio que quadrado, mas nada que a gente não aprenda e que a gente não consiga melhorar ensaiando, estudando e tudo mais, coisa da vida. Às vezes a gente foi para uma área que não é tão a nossa, mas a gente descobre um outro meio e acaba se enquadrando numa outra classe. Falta a gente localizar o nosso flow para alguns momentos. Então, se você procura evolução, mano, ensaia, estuda, tá ligado? E é isso, mano. Mas assim, é um conselho que eu estou dando para geral, não é só apenas para o Juan, tá ligado? Todo mundo que está querendo fazer música e tal, às vezes é importante, tá ligado? A gente estudar, estudar, ouvir os outros, se aperfeiçoar, tá ligado? Enfim. Agora, para os pontos, claro, positivos, acabei de dar. Não que sejam negativos, é apenas um toque, tá ligado? Para melhoria. Ninguém é perfeito. Até os melhores são, até os caras mais tops também cometem pequenos erros. Mas enfim. Sobre a parte da hora da letra, mano, eu gostei muito, tá ligado? Da história que ele conta. Você realmente percebe que ele está falando de uma coisa que é comum a todo mundo, tá ligado? Que você também passa por dificuldade. Eu acho que é muito a pegada de incentivo, tá ligado? É um texto motivacional que realmente eu curto, particularmente. Se eu for escrever uma música, tá ligado? Vai ser num sentido desse de colocar as pessoas para, sabe, elevar a autoestima, tá ligado? Tipo, se ache foda, tá ligado? Se ache da hora. Porque é assim que tem que ser, tá ligado? Às vezes a gente está passando por tanta situação de vida que uma música dessa, por mais que a mensagem seja até parecido clichê, mano, é o que a gente precisa ouvir, tá ligado? Às vezes é o combustível que falta para a gente alcançar o nosso objetivo, tá ligado? E eu gostei muito também de algumas outras coisinhas, tá ligado? De como ele brincando com algumas palavras e tal, falando sobre ele, cabelo ondulado e tal, ali no finzinho. E, mano, é isso, tá ligado? No todo, eu diria que é um som aí 7 barra 10, tá ligado? Pela boa vontade, pela letra, que é sensacional, tá ligado? A letra é muito boa, ele manda uma ideia sincera ali. Eu tenho certeza que é realmente algo que ele vivencia e que ele está transmitindo um conhecimento de vida, tá ligado? Assim, no som, tá ligado? 7, pela verdade que ele impõe, a questão técnica fica faltando, mas isso a gente é a parte, demorou? Isso aí, só dinheiro, infelizmente, só dinheiro hoje em dia. Enfim, gente, eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e, mano, se você já é inscrito, ativa a notificação. Como eu já disse, o link do vídeo do cara vai estar lá na descrição junto das minhas redes sociais. Então conheça o canal do Juan e conheça também as minhas redes sociais, demorou? Então vamos que vamos, tamo junto, partiu e até uma próxima. Salve! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.